É impossível eu não marcar falta num carrinho assim, horroroso. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Gol, 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 gol! Quando o mundo caminhava para o embate. Teve gol do Barcelona e eu quero ver o replay. Quando ele bateu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa pra bater. Deu nisso. E olha...